O que você quer com a agente agora em Troll? Vocês não vão acreditar o que a Vadia da Rosia fez agora. O que Troll? Alguma coisa certa mas que pra você ela está errada. Claro que não Jorge. A Vadia da Rosia nunca fez alguma coisa certa na vida. Então o que foi que ela fez dessa vez Troll? Você acredita que a Vadia da Rosia colocou uma senha no celular dela? Eu não consigo fazer nada no celular dela por causa dessa merda. É Troll. A Rosia fez uma coisa que nenhuma outra pessoa no mundo jamais fez. Exatamente Jorge. Ainda bem que dessa vez você está do meu lado. Por isso mesmo que eu chamei vocês aqui. Pra vocês desbloquearem o celular da Vadia da Rosia pra que eu possa usar ele. E como você espera que a gente faça isso Troll? Não sabemos a senha que a Rosia usou. É só vocês usarem a cabeça ou é. Mas como eu e o Jorge bater com a cabeça no celular da Rosia vai ajudar a descobrir a senha dela Troll? É. Jane. Fique de boca fechada por favor. Está bem Jorge. A senha do celular dela deve ser algo sobre mim. Vamos lá seus cabeças de vento. Pensem. Eu não acho que a senha do celular dela seja algo sobre você Troll. Claro que é Jorge. Você não sabe o que a Vadia da Rosia tem bastante inveja de mim? Pra falar a verdade. O Troll tem razão. A senha do meu celular é realmente sobre ele. O que eu te disse Jane Jorge? Espera aí. Rosia. Er. Eu posso explicar. Não precisa se preocupar Troll. Você pode usar o meu celular à vontade. Desde que tenha coragem de digitar a senha que eu usei. Até parece que eu ia ter medo de digitar algo sobre mim Rosia. Nem se for algo ruim sobre você Troll. Maldita Vadia da Rosia. Sempre um passo na minha frente. Puta que pariu.